É o seguinte, nós estamos aqui na Serra do Raul da Moça E muita moto aqui, olha aí pra você ver a galerinha Galerinha, tá em peso aí Tem de tudo aqui, galera Tem CBR Tem uma moto ali que eu nem sei que moto é aquela Tem uma, vamos lá por nome Tem Bross, tem MXRE Tem Honda, tem Falco Acho que tem uma Xinguiling ali que eu não sei que moto que é Tem uma CB300 Tem uma Faze Tem CB, deixa eu ver o que mais Tem CBR500 Tem SRED Tem FAN Deixa eu ver o que mais Tem muita moto Tem uma XTZONE aqui, XT660 Tem CBR350 Tem XJ Tem Triumph Tem Z1000 Tem CIG antiga Tem Faze Irmão, tá moto Tado de moto aqui, velho E o seguinte É isso aí Vamos ver o que a galera vai arrumar aqui Acho que depois eles vão tomar um café E daqui eles vão embora É isso aí Até o próximo vídeo Vou parar por aqui Terra do Raul da Moça Tchau 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 Tchau